Música 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 Fala Beleza O FIGUISTERE VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui Com um vídeo muito diferente Que eu estou acostumado a trazer aqui pra vocês É um vídeo mais informativo E etc, né? Bom, eu vi essa notícia lá no canal do GameplayRJ Beleza? Vou deixar o link na descrição Pra vocês verem também a opinião dele Beleza? Bom, o que aconteceu Galerinha? É... Recentemente adicionaram o Minecraft 2 na Na Apple Store Sabe? O negócio de baixar coisa no iPhone Então, o que aconteceu? Falaram que aquele Minecraft 2 Era o Minecraft Pocket Edition A versão pra celular Versão pra... Ah, negócio portátil, sabe? Minecraft Pocket Edition Que era o Minecraft Pocket Edition 2 E lá no aplicativo deles lá Falaram que era da Mojang Isso, mano, da Mojang, cara Bom, que que, de princípio O pessoal, todo mundo achou Que era o Minecraft 1 O Minecraft 1, tá ligado? Que era o Minecraft 1 Porém, com o nome 2 Só pra, tipo, chamar a atenção do público Entendeu? Porque criança vai ver lá Tipo, Minecraft 1 Aí Minecraft 2 Nossa, eu preciso comprar Preciso comprar Vai encher o saco da mãe Vai encher o saco do pai, tá ligado? Ou vai, tipo, gastar escondido, tá ligado? Porque geralmente Ficam... Fica salvo o cartão de crédito dos pais, né? E, é... Compraram muito Um monte, um monte, um monte Desse jogo aí, galera E, bom Não era nem sequer O Minecraft 2 Nem sequer O Minecraft 1 Só que escrito Minecraft 2 Sabe o que que era, galera? Era um jogo Com o Scorpion Do Mortal Kombat E você tinha que cortar Uns negocinhos lá Tinha uns zumbis Então, mano Era um jogo Totalmente diferente Com o nobre Minecraft 2, cara Então, caraca, velho Caraca E, mano Ele ficou no top No top No top Mais vezes no negócio, velho Mano, eu fiquei de cara Sério, eu fiquei de cara, mano Foi tudo um golpe Pra fazer dinheiro Em tudo um golpe Pra fazer dinheiro E, mano E aí o que o Gameplay J Falou, galera Pra você colocar um aplicativo Você precisa fazer um monte De burocracia, tá ligado? É... Mano Pedir autorização pra não sei o que Fazer um monte de coisa E esse cara Simplesmente Conseguiu Eu não sei como Mas o cara Simplesmente conseguiu Então, mano Não sei Não sei Entendeu? Bom É... A minha opinião É que... Cara Isso é... Sei lá Passar os outros Pra trás, tá ligado? Passar a perna nos outros Eu acho isso errado E... Ver esse dinheiro Bom Aqui, galera Pra mostrar Pra mostrar pras pessoas Tipo assim Que isso daí É uma fraude Entendeu? Que é uma fraude Pra... Pro pessoal mesmo Aqui do canal Vocês Não comprarem Esse jogo Que, mano Não vai ser O Minecraft 2 Beleza? Bom É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E... Fui